Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja convosco hoje e sempre. Primeiro, atrasamos um pouquinho o começo do curso, mas estamos aí, vencendo todas as dificuldades, todos os empecilhos, mas entramos e estamos juntos com os nossos irmãos. Boa noite para o Jorge, que está aí conosco, com a Miriam, para a Elaine e para a Maria Neide também. Boa noite para vocês. Então, neste momento, vamos iniciando mais esse estudo, pedindo a Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor de nossas vidas, que nos abençoe e nos ilumine. Envolva os nossos corações de forma que possamos estar tranquilos, serenos, para podermos absorver os ensinamentos da noite, mas, acima de tudo, colocá-los em prática em nossas vidas. Abençoa, Mestre Jesus, a todos os irmãos que estão conectados conosco, para que cada lar, cada coração receba de ti também o lenitivo necessário para dar prosseguimento às tarefas a qual todos nós nos empenhamos. E assim, então, iniciamos esse estudo com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos iniciando, então, o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Já estamos, já, praticamente, no fim. Nós estudamos, começamos a estudar o Capitão. Agora, hoje, iniciamos do item 336. Então, quem ainda não pegou o livro, a gente dá um tempinho aí, pra vocês pegarem o livro. Mas, antes de iniciarmos, eu queria agradecer aí a paciência dos nossos irmãos, né? Nós temos tendo algumas dificuldades técnicas de transmissão. Esse horário é um horário que está tendo muita live, né? Vamos, então, iniciando esse estudo na questão 336. Então, Kardec, assim, pergunta. Não nos esqueçamos de que o Espiritismo tem inimigos interessados em impedir-lhe o desenvolvimento e que vem, com despeito, os seus sucessos. Os mais perigosos não são os que atacam abertamente, mas os que agem na sombra, os que acariciam com uma das mãos e apunhalam com a outra. Esses seres malfazejos se infiltram por toda a parte onde passam. Possam fazer mal. Sabendo que a união é uma força, tratam de destruí-la, semeando a discórdia. Quem poderia, então, dizer que os que provocam perturbação nas reuniões não sejam agentes provocadores interessados na desordem? Seguramente não são verdadeiros nem bons Espíritas, mas não podem fazer o bem e, sim, muito mal. Compreender-se que tenham muito mais facilidade de se infiltrar nas reuniões numerosas do que nos pequenos grupos em que todos se conhecem. Graças às manobras excusas que passam desapercebidas, semeiam a dúvida, a desconfiança e a inimizade. Sobre a aparência de interesses pela causa, criticam tudo, formam grupinhos que logo rompem a harmonia do conjunto. E o que eles querem? Tratando com essas pessoas, é inútil apelar aos sentimentos de caridade e fraternidade. Seria como falar a surdos voluntários. Como? Porque o seu objetivo é precisamente o de destruir esses sentimentos, que são o maior obstáculo às suas manobras. Essa situação prejudicial a todas as sociedades, ou é ainda mais as sociedades espíritas, pois, senão, levar uma ruptura provocará preocupações incompatíveis com o recolhimento exigido pelos trabalhos. Então, vejam, queridos irmãos, nós temos aí vários elementos que ele nos fala, que há, sim, grupos na espiritualidade de ordem inferior, e que têm como objetivo, vamos dizer assim, permear-se com as reuniões, com as sociedades, e, por sua vez, executar ali a cisânia, a discórdia. Nós todos sabemos que os grupos espíritas, eles passam por pressões, passam por dificuldades. As casas espíritas, elas são, de alguma forma, pressionadas pela espiritualidade superior, e, por sua vez, então, nós vamos tendo essas dificuldades. E essas dificuldades, gente, elas sempre vão aparecer. Agora, o que tem que acontecer é que, quando essas dificuldades aparecerem, nós percebermos isso de uma maneira mais rápida e utilizar de mecanismos para afastar essas más influências. Então, essas nossas reuniões, elas, volta e meia, são permeadas por intrusos de ordem espiritual, que têm ali como objetivo atrapalhar o grupo. Como já comentamos na semana passada, a gente estudou essa questão na semana passada, mas nós estamos repetindo novamente, para que isso fique bem fixo para os nossos irmãos. A gente até lembrou do assunto em relação à segurança. Pergunta-se, não há segurança por parte da espiritualidade de luz, num trabalho desse? E a gente até comentou que há, sim, há segurança. Todavia, há o que chamamos de livre-arbítrio. E, nesse sentido, a segurança nada vai fazer, porque se eu entro numa reunião com os pensamentos focados em coisas de ordem inferior, automaticamente, ali, eu estou atraindo, pelo meu pensamento, entidades que se sintonizam com essa frequência de onda e, eventualmente, essa sintonia pode atrapalhar, sim, a reunião. Então, ele também nos fala aqui que uma reunião onde haja o menor grupo de pessoas tende a ser, vamos dizer assim, mais segura nesse sentido. Porque quanto menos gente, menos confusão mental, psíquica e menos condições, através do pensamento inferior, atrair esses irmãos. É óbvio que isso pode acontecer também nas reuniões mais numerosas, e de forma ainda mais fácil. Como também nas reuniões de menores pessoas. Porque o que manda é o quê? É o pensamento. Então, o pensamento vai ser o ponto principal para que haja o sucesso da reunião. Se todos estão pensando positivamente, pensando de uma ordem superior, todos eles centrados na fraternidade, na prática do bem, e aí, então, a reunião tem tudo para ser uma ótima reunião. Vamos, então, para a próxima questão, que é a 337. Se a reunião encaminhar-se mal, poderão perguntar, os homens sensatos e bem-intencionados não terão o direito de crítica e deverão deixar que o mal se efetue sem nada dizer, aprovando-o pelo silêncio? Não há dúvida que esse direito lhes assiste. Constitui-se mesmo num dever. Mas, se a intenção for realmente boa, eles farão a sua advertência de maneira conveniente e benévola, abertamente e não com subterfúgios. Se não for ouvido, se retirarão. Porque se não se conceberia que quem não estivesse de segunda intenção se obstinasse a permanecer numa sociedade de cuja orientação discordasse. Então, antes de a gente terminar aqui a leitura, é bom que a gente faça aí um comentário a respeito disso, né? Nem Jesus agradou a todos, não é verdade? E nesse contexto, há muitos irmãos que muitas vezes não concordam com as diretrizes que a reunião toma, né? Com os objetivos filosóficos a qual ela é traçada. E, evidentemente, não concordando, eles têm o direito de manifestar a sua opinião. Todavia, se manifesta a opinião, né? E não encontra guarida por parte dos dirigentes, então não adianta, né? Ficar insistindo ali, porque, na verdade, vai acabar havendo um contrassenso doutrinário e isso vai prejudicar a reunião. Então, aqueles que não concordam com a direção do trabalho, como ele mesmo nos comenta aqui, o ideal é que, então, vão para outro lugar, participem de outro trabalho, ou aceitem resignadamente as orientações doutrinárias do trabalho, prosseguindo e fazendo com que o trabalho, de alguma forma, não criem traves e dificuldades, tá certo? Vamos continuando aqui, o resto do item, né? Pode-se, pois, estabelecer, em princípio, que todo aquele que, numa reunião espírita, provoca desordem ou desunião, ostensivamente, ou por meios escusos, é um agente provocador, ou pelo menos um mau espírita, de que se deve desembarassar o quanto antes. Entretanto, os próprios compromissos que ligam os membros de uma sociedade criam obstáculos para isso. Eis por que é conveniente evitar as formas de compromissos indissolúveis. Os homens de bem sempre se ligam de maneira conveniente, os mais intencionados sempre o fazem de maneira excessiva. Um abraço aí para o nosso Luiz Fernando, que entrou, né? Luiz Fernando Bastos, para o Sandro Barcelar, também, que entrou. Vamos ver quem entrou mais aqui. A Emy Oliveira, a Jaqueline Martins e a Cidinha Souza. Um abraço para vocês, para a Diva também, para a Rosemary. Vamos ver quem mais aqui. Por enquanto, na minha tela só está aparecendo essas pessoas. Um abraço aí para todos vocês, que estão aí conectados conosco, né? Então, completando, né, o comentário desse item, todos nós nos ligamos, né, com determinadas pessoas com objetivos, com ideais, né, com uma filosofia. E, geralmente, esse grupo acaba, de alguma forma, crescendo, né? e, dali, algum tempo, esse grupo tem a vontade de ir mais longe, acabam fazendo trabalhos de ordem doutrinária, trabalhos de ordem assistencial, formando, assim, um, por exemplo, um centro espírita, uma casa de oração, né? Esse grupo, esse grupo, efetivamente, né, ele tem os seus princípios, seus ideais, que, num primeiro momento, né, fez com que eles se unissem e, eventualmente, abrissem uma casa espírita. Com o passar do tempo, né, as pessoas, elas tendem, né, a ir também modificando determinados princípios, ou não concordando com determinadas orientações, causando, às vezes, né, determinadas dissidências. E isso faz parte de um processo natural, né? Se a gente for observar, muitos centros espíritas, eles abriram por causa que houveram dissidências, né? Não houve entendimento por parte de determinadas pessoas e, não havendo esse entendimento, resolveram por bem sair e abrir outras casas, né? E isso é um fato natural nesse sentido. Todavia, naturalmente, também, fica em nosso coração uma lacuna aberta no sentido que aquele problema que eu enfrentei na casa anterior ainda ficou em aberto. Seja uma malquerência com alguém ou algum problema ou algum obstáculo que surgiu e que não foi resolvido, né? Então, como a gente sabe, toda a porta aberta, um dia, ela terá que ser fechada. Então, nesse sentido, é sempre bom que, quando se crie ou que haja a fundação de uma entidade, uma associação espírita, ela ocorra sem que haja por trás uma dissidência ou algum problema que houve no passado e que, por causa desse problema, fundou-se uma casa, né? E isso se aconteceu também, vamos dizer assim, faz parte desse processo, mas que futuramente, né? Aqueles que, por ventura, ficaram com essa lacuna aberta, essa porta aberta, eles terão que se entender, né, gente? Porque, como a gente aprende, né, na doutrina espírita, todo o mal tem que ser reparado, né? E esse mal não significa que seja um malefício de ordem a prejudicar alguém. Às vezes, uma palavra mal dada, né? Às vezes, uma ofensa no sentido doutrinário, não concordou e aí você, ah, você não aceita nada, enfim, você é muito orgulhoso, prepotente, enfim. Tudo isso ficou rusgas que, em certo momento, terão que ser ajustados. Mas vamos em frente, então, para o próximo item, que é a 338. Além das pessoas notoriamente malévolas que se infiltram nas reuniões, há os que, por temperamento, levam à perturbação onde compareceram. Dessa maneira, nunca será demasiado ou cuidado na admissão de novos elementos. Os mais prejudiciais, nesse caso, não são os ignorantes da matéria, nem mesmo os descrentes. A convicção só se adquire através da experiência. E há pessoas de boa fé que querem se esclarecer. Aqueles contra os quais particularmente se deve acautelar são as pessoas dotadas de ideias pré-concebidas, os incrédulos sistemáticos que duvidam de tudo, mesmo na evidência, os orgulhosos que pretendem ter o privilégio da verdade e procuram impor sempre a sua opinião, olhando com desdém os que pensam como eles. Não nos enganeis com o seu pretenso desejo de esclarecimento. Encontrais vários que se sentiram aborrecidos se fossem obrigados a concordar que estavam errados. Guardai-vos, sobretudo, desses oradores insípitos que sempre querem falar por último e dos que só se comprasem na contradição. Uns e outros fazem perder tempo sem proveito, nem mesmo para eles. Os espíritos não gostam de palavreados inúteis. Então veja o alerta aqui que Kardec nos dá a respeito desse problema. Toda a casa espírita, na grande maioria delas, deveria ter, pelo menos, o que nós chamamos, por exemplo, de regimento interno. É uma normativa que institui ali como se dá o processo, por exemplo, da admissão de um novo trabalhador. Então ele está dizendo aqui que muitas vezes quando se admite trabalhadores sem a devida cautela, isso pode ocasionar problemas, porque essas pessoas que nós não conhecemos num primeiro momento, elas podem trazer determinados formas de trabalhar, determinadas formas de trabalhar que não condizem com toda a metodologia e a estrutura que a casa já vem trabalhando há um bom tempo. Introduzindo essas pessoas de um supetão, de uma forma mais brusca, seria como se a gente colocasse estranhos dentro da nossa casa e esses estranhos com seus hábitos, com seus costumes, vão lá, vão abrindo a geladeira, vão colocando o pé em cima da mesa, enfim. Então nesse sentido, a introdução de novos membros numa sociedade espírita, mas principalmente num trabalho espírita, numa reunião espírita, deve ser muito consciencioso, deve ter uma dinâmica preparatória para que isso aconteça e isso geralmente está instituído no chamado regimento interno. Então a pessoa precisa passar por uma adaptação, ela precisa passar por uma espécie de crivo, no sentido que os dirigentes ali vão ter realmente certeza do conhecimento daquela pessoa, dos objetivos filosóficos que estão ali por trás. Então isso é um processo que demanda um tempo. é necessário que a pessoa vá sentindo, aquele que entra vai sentindo a personalidade do grupo e o grupo também tem que ir sentindo a personalidade de quem está adentrando. E geralmente isso não acontece num primeiro momento, por exemplo, numa reunião. Geralmente a pessoa é colocada num grupo de estudos e esse grupo de estudos onde ela está ali à vontade e ela pode se expressar, falar o que ela pensa a respeito da doutrina. Ela vai ali naqueles momentos iniciais e já vai se colocando como ela interpreta, como ela sente a doutrina e o que ela sabe. E aí Kardec ainda nos fala para a gente ter cuidado com aquelas pessoas que sempre gostam de dar a última palavra, que sempre querem ter a verdade em cima das coisas. Então é importante que a gente tenha esse cuidado. e esse cuidado nada mais é que uma espécie de... é um crivo que nós temos que ter para não introduzir um elemento que vá futuramente prejudicar o andamento das nossas reuniões. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tá certo? Um abraço para Maria José que entrou, para Renata Miranda, para Eliana Santos, para o João Oliveira e para Ione Dias que entrou aí na nossa sala. Então agora nós vamos para a próxima questão, o próximo item, que é o 339. E Kardec assim fala. Diante da necessidade de evitar toda a causa de perturbação e distração, uma sociedade espírita que se organiza deve por toda a sua atenção nas medidas destinadas a evitar os fatores de desordem. e os motivos de prejuízo facilitando os meios de afastá-los. Essas medidas aqui, dentre elas está o regimento interno que a casa tem. As pequenas reuniões necessitam de um regulamento disciplinar bem simples para a ordem das sessões. As sociedades regularmente constituídas exigem uma organização mais complexa. Outra coisa interessante que a gente pode comentar aqui, que os grandes centros espíritas, aqueles que têm 2 mil, 3 mil, 5 mil pessoas frequentando, geralmente uma pessoa que entra lá que vai fazer o primeiro curso até se formar um médium demora seis, sete anos, oito anos estudando dentro desse centro. Isso é uma forma que esses grandes centros têm de ir fazendo naturalmente uma chamada peneira. Porque aqueles que não têm a paciência, não têm a determinação, estão com objetivos não muito nobres, ao longo desse tempo todo eles vão desistindo. E como há muitos trabalhadores, porque é um centro grande, então eles não se preocupam muito nesse tocante a alguns... a falta é suprida pela grande quantidade de trabalhadores que tem. Já num centro menor, num centro pequeno, já não é dessa forma. Geralmente a introdução de novos trabalhadores é muito mais rápida. E mesmo porque também nos centros menores há o que? A deficiência de trabalhadores. Então, naturalmente, os dirigentes fazem com que de alguma forma esses novos trabalhadores sejam introduzidos um pouco mais rápido para que mais rapidamente eles estejam atuando, principalmente por causa da carência de trabalhadores nos centros menores. Então, são personalidades distintas. Os centros grandes têm um modo operando muito diferente dos centros menores. Não significa que um seja mais correto que o outro. Cada um tem que se adaptar em vista, em face das suas dificuldades, mas o mais importante é que todo elemento que seja introduzido novo numa casa passe por um período de adaptação. Isso é que é o mais importante. Então, continuando aqui a leitura, as pequenas reuniões, já foi isso, a melhor será o sistema menos complicado. Umas e outras poderão tirar o que lhes for aplicável ou que creiam lhes ser mais útil do regulamento da sociedade parisiense de estudos espíritas que damos logo adiante. Então, Kardec, mais para frente, coloca um modelo a qual ele criou e diz que as pessoas eventualmente podem tirar alguma coisa a exemplificação para a constituição do regimento interno ou do seu quadro legislativo a respeito dessas diferenças que todos os centros espíritas têm que ter. Aliás, o estatuto. A 340. As sociedades pequenas ou grandes e todas as reuniões, sejam qual for a sua importância, têm ainda de lutar contra outra dificuldade. Os fatores de perturbação não se encontram somente entre os seus membros, mas também no mundo invisível. Assim como há espíritos protetores para as instituições, as cidades e os povos, os espíritos malfeitores também se ligam aos grupos ou a indivíduos. Ligam-se primeiro aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando transformá-los em seus instrumentos e pouco a pouco vão envolvendo a todos, porque sua alegria maligna é tanto maior quanto maior o número dos que tenha subjugado. Então veja aqui, gente, é um alerta importante que ele está nos dando, parece a princípio uma teoria da conspiração, mas não é isso. Infelizmente o plano espiritual que nós sabemos pulula ao nosso redor a espíritos bons e espíritos ruins. Os espíritos ruins não querem que o bem progrida, que o bem se difunda e por causa disso eles são inimigos naturais do bem. Então quando uma casa se constitui, está fazendo um bom trabalho, efetivamente está realizando tarefas nobilitantes, ele costuma incomodar essas hordas trevosas que começam a se organizar para tentar prejudicar aquele agrupamento. Isso é natural, é um fato comum. Tanto é que já há na literatura vários exemplos disso, vários livros que já foram lançados aí, um exemplo é o que aconteceu na casa espírita e tantos outros que tem aí. Então ele diz aqui que esses agrupamentos de ordem inferior começam de alguma forma envolvendo os mais fracos, como ele diz aqui o termo mais fracos, fracos o que? Moralmente. E aí começa a envolver eles para que eles se tornem instrumentos, instrumentos da desunião, da desordem, da cisânia e assim sucessivamente. Então ali começa uma maledicência, uma malquerência e isso vai aumentando, vai passando para outros e daqui a pouco todo o grupo está em desarmonia e desordem por causa desses irmãos invisíveis que estão ali por trás tramando para que o grupo se dissolva, tá certo? E aí novamente se perguntar mas por que a espiritualidade de luz permite isso? Por que eles permitem que haja esses intrusos envolvendo os incautos? Porque tudo isso é experiência, é prova. Para os mais capazes e que entendem e percebem o que está por trás é para eles prova de paciência, de tolerância, de indulgência e para os outros que se deixam envolver também é uma questão de identificação com a sintonia de ordem inferior e cedo ou tarde eles vão perceber que eles foram manipulados e isso também é aprendizado. então no fundo tudo é aprendizado. Se estamos ainda num planeta de provas e expiações por que que os centros espíritas não teriam que passar por essas dificuldades? Se o próprio Cristo passou então é óbvio que também os centros espíritas nós como um todo também não estamos isentos de passar por esse tipo de prova pelas influências negativas nos atrapalhando no trabalho do bem todas as vezes pois que num grupo uma pessoa tenha caído na armadilha é necessário dizer que se tem um inimigo no campo um lobo no redio e que se deva ter cautela porque o mais provável é que aumente as suas tentativas veja isso é uma coisa interessante também nós temos que ficar atentos os dirigentes e também as pessoas que fazem parte do grupo quando determinado irmão começa de alguma forma a faltar muito ou começa a provocar muitos probleminhas ali com um hora com outro né estando sempre de mau humor enfim há sinais né que começam a ser mais visíveis quando alguém está sob pressão ali por parte da espiritualidade inferior então é necessário que tome todas as cautelas necessárias para que o problema seja sanado no início né então em vista disso a gente a gente tem que ficar atento a todos esses detalhes porque se formos observar né um grupo uma reunião mediúnica um grupo espírita somos irmãos né é uma família uma família de ordem espiritual e que tem espiritualmente falando elos de ligação então se algum irmão evidentemente começa a apresentar uma diferenciação na sua forma de compreensão das coisas no seu dia a dia um mau humor enfim é porque alguma coisa está acontecendo então é necessário que nós nos preocupemos e de alguma forma procuremos todos os recursos e ajudas para com esse irmão né continuando né se não de desencorajar esse elemento por uma resistência enérgica a obsessão se torna um mau contagioso que se manifestará entre os médiums pela perturbação da mediunidade e entre os demais pela hostilidade recíproca a perversão do senso moral e a destruição da harmonia como o mais poderoso antídoto desse veneno é a caridade é ela que eles procuram abafar não se deve pois esperar que o mal se torne incurável para lhe aplicar o remédio nem mesmo se deve esperar os primeiros sintomas pois é necessário sobretudo preveni-lo para isso há dois meios eficazes quando bem aplicados a prece feita de coração e o estudo atento dos menores sintomas que revelam a presença de espíritos mistificadores então novamente aqui ele está reforçando essa situação que acabamos de falar que é preciso ficar atento é preciso ficar cuidadoso ao menor sinal de algum dos membros está ali sob pressão da ordem de ordem inferior ou como ele diz aqui sobre obsessão então é necessário que se aplique o que é o melhor remédio ele está dizendo que o melhor remédio é a caridade é a fraternidade então em vista disso ele está dizendo aqui que quando se perceber essa anormalidade com determinado irmão dentro do grupamento dentro da reunião devemos a princípio fazer as orações ele diz que a oração é muito importante e o estudo atento dos menores sintomas que revela a presença de espíritos mistificadores então ele começar a observar como é que esse irmão está se conduzindo o que ele está falando e orientá-lo nesse sentido em nossa casa a gente adotou que a gente chama de PAT programa de atendimento ao trabalhador esse programa que a gente adotou ele funciona da seguinte forma nós temos um período de seis meses em que todo trabalhador da casa precisa obrigatoriamente a passar por esse PAT o que seria o PAT seria um atendimento fraterno com os atendentes e passado por esse atendimento fraterno ele vai fazer obrigatoriamente um tratamento espiritual mesmo que ele não queira ele tenha obrigação de fazer porque faz parte desse programa o trabalhador da casa depois faz o tratamento como se fosse uma pessoa comum dessa maneira o que acontece já no atendimento paterno coloca ali o sentimento se ela teve algum problema com alguém ali é o momento dela se revelar falar que ela teve um enfim quando se guarda as magos é muito ruim e na sequência ela faz o tratamento espiritual que é o tratamento quando é colocado para todas as pessoas que vêm ali em busca de auxílio e aí nesse sentido então ela não precisa de alguma forma se ela tiver algum orgulho ou qualquer outro sentimento ela não precisa ali se manifestar nesse sentido porque ela já está na obrigatoriedade de fazer e evidentemente isso vai auxiliar nesse processo então é necessário que se tenha cuidados em relação a isso para que os trabalhadores que são os alvos da espiritualidade inferior tenham mais instrumentos para ter mais equilíbrio e mais harmonia se a gente for analisar é como por exemplo os médicos e os enfermeiros que estão aí na linha de frente são eles os que são mais alvo no caso do vírus que está pegando todo mundo então eles são a linha de frente eles que precisam de mais cuidados eles que precisam de maior material o material para evitar a contaminação então há que se ter maior cuidado para aqueles que estão lidando com os problemas e a mesma coisa para os trabalhadores de uma mesa mediúnica no grupo de desobsessão é preciso que tenha um cuidado especial por esses trabalhadores por parte da casa por parte dos dirigentes para que como eles estão ali na linha de frente eles estão os suscetíveis a serem influenciados de forma negativa certo vamos ver quem mais entrou aqui na nossa sala vamos ver se tem algum comentário por enquanto não entrou mais ninguém ninguém fez nenhum comentário e nós vamos então prosseguindo aí no nosso estudo vamos para o próximo item aliás ainda faltou uma partezinha desse item que é o seguinte a primeira atrai os espíritos bons que só assistem zelosamente aos que sabem secundá-los pela confiança em Deus o outro prova aos maus que se puseram em relação com pessoas esclarecidas e bastante sensatas para não se deixar enganar se um dos membros do grupo cair sobre a influência da obsessão todos os esforços devem tender desde os primeiros sinais a lhe abrir os olhos antes que o mal se agrave a fim de levá-lo a compreensão de que foi enganado e ao desejo de ajudar os que procuram livrá-lo então ele reforça aqui né que é no caso aí a oração né todas as energias positivas que a gente volta para esses irmãos vão auxiliar esse que está no início do processo e o próprio fato do estudo do esclarecimento também vai favorecer a essa pessoa compreender que ela está ali naquele momento sendo uma espécie de joguete né que ela está envolvida negativamente então a oração e essa parte do estudo é muito importante porque esclarecendo a pessoa ela de alguma forma abre os seus olhos e percebe né o que está acontecendo a sua volta então não se pode fugir desses dois pontos tá certo vamos para o próximo item que é o 341 a influência do meio decorre da natureza dos espíritos e da maneira porque agem sobre os seres vivos dessa influência cada qual pode deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspire a atrair a simpatia dos espíritos bons obtendo boas comunicações e afastando as más essas condições dependem inteiramente das disposições morais dos assistentes podemos resumi-las nos seguintes pontos perfeita comunhão de ideias e sentimentos benevolência recíproca entre todos os membros renúncia de todo sentimento contrário a verdadeira caridade cristã então antes da gente prosseguir cabe um comentário esse norte que ele está nos dando aqui a respeito dessas condições essas pré-condições que o grupo deve ter é realmente um objetivo uma meta que todos nós como trabalhadores espíritas temos que ter porque na verdade essa perfeita comunhão de ideias e sentimentos isso se resume na sintonia um grupo bem sintonizado com os mesmos ideais com a mesma vontade com a mesma disposição é algo muito difícil de acontecer o objetivo é esse de todo o grupo estar nessa mesma sintonia nessa mesma disposição mas é algo que é difícil de acontecer principalmente no início e aí ele fala quando a benevolência recíproca entre todos os membros essa benevolência recíproca faz parte já da índole moral da criatura do cidadão então aquele que de alguma forma já tem uma predisposição a ter essa reciprocidade a ter essa conduta de querer para o próximo de fazer ao próximo aquilo que ele quer para ele isso é a reciprocidade então isso já é um estado já adiantado de evolução moral dos participantes né e a renúncia de todo o sentimento contrário a verdadeira caridade cristã também é um objetivo a qual todos nós aspiramos né é quando a gente coloca em nossa mente um objetivo filosófico de ordem cristão né nós temos que lutar com todas as forças para atingir esse objetivo porque a verdadeira caridade cristã exige sacrifício né exige esforço exige com que a pessoa reforme-se intimamente para dar preferência ao que ao que há de melhor em seu coração em favor daqueles que com ele convivem ou daqueles que o rodeiam né ou até aos estranhos então isso é uma coisa que se deve e se aspira a conquistar mas isso não se conquista da noite para o dia então todas essas prerrogativas que ele não fala nos fala aqui essas três ela já denota uma evolução moral grande né então nós precisamos e aspiramos ter essa essa evolução a qual ele está aqui nos pedindo né continuando desejo uníssono o maior ou menor interesse que eles oferecem de acordo com seus gostos particulares então veja aqui as nossas reuniões de estudo gente quando elas são imbuídas com bons sentimentos com bons propósitos né há por trás ali daquelas reuniões mentores de luz nos intuindo nos inspirando né fazendo com que a reunião vá para aquele ou aquele outro objetivo conduzindo essa reunião da melhor forma possível então muitas vezes eles não se manifestam diretamente dizendo isso ou aquilo mas se manifestam indiretamente através de alguma um esclarecimento de algum dos membros um raciocínio daquele ou daquele outro que está ali faz parte da reunião então nesse sentido eles esses espíritos de luz eles só vão se manifestar se a reunião tiver um objetivo sério tiver ali um norte em relação a seriedade e a fraternidade então quando há isso né é óbvio que os nossos mentores os espíritos de luz estão ali por trás nos orientando fazendo com que a reunião seja produtiva né que a reunião tenha um objetivo nobre tá certo exclusão de tudo o que nas comunicações solicitadas aos espíritos só tenha por objetivo a curiosidade então isso aqui já foi falado mas eles sempre reforçam né que todos que estão ali na reunião tem que ter objetivos sérios né ninguém ali está para a chamada boa na dita né a lei a sorte ali querer saber o que vai acontecer no futuro né querer saber coisas de ordem pessoal né de de interesses particulares não né todos que estão ali são com objetivos nobres de auxílio fraternal aos sofredores enfim então esse é o objetivo principal e tendo esse objetivo principal já vai afastando toda e qualquer influência de ordem negativa por parte da chamada sintonia vibratória né concentração e silêncio respeito durante as conversações com os espíritos isso também já foi falado né quando a reunião é séria todos os participantes tem que estar centrados focados né em silêncio né onde o início da reunião né a pessoa chega com antecedência chega em silêncio se harmoniza se entra em concentração fica ali em oração né pelo menos por 15 minutos antes da reunião e tudo isso faz com que ela consiga entrar numa melhor sintonia e durante a própria reunião também sempre mantendo a sintonia sempre pensando coisas positivas quando eventualmente o pensamento devagar note que o pensamento devagou e já automaticamente entra em oração para focar novamente o pensamento porque como a gente também já comentou nas questões anteriores né o nosso pensamento é muito volátil né o nosso pensamento ele é rapidamente sai do foco infelizmente nós ainda somos criaturas em evolução então nós temos que adestrar os nossos pensamentos e quando estamos numa reunião mediúnica muitas vezes os nossos pensamentos tendem a saírem do objetivo principal da reunião então nós temos que estar sempre orando e vigiando como Jesus falava né a vigilância é nesse sentido prestar atenção se o meu pensamento desvirtuou do foco da reunião naquele presente momento então eu volto novamente ao foco e se precisar uso o recurso da oração para fazer com que o meu pensamento retorne novamente ao padrão anterior associação de todos os assistentes pelo pensamento no apelo aos espíritos evocados né então muitas vezes a quem está ali dirigindo a reunião intuitivamente ele percebe que está havendo uma dispersão de pensamentos e aí através da intuição os mentores pedem para ele naquele momento olha vamos todos neste momento realizar uma prece para fulano de tal ou para determinada situação então é como se ele unisse novamente os pensamentos dispersos do grupo né e fazendo com que ele naquele momento todos convergem os mesmos pensamentos para a prece para uma vibração com objetivo específico né concurso de todos os médiuns com renúncia de qualquer sentimento de orgulho de amor próprio e de supremacia com o desejo único de se tornarem úteis essa condição também gente é uma questão de conquista espiritual né os médiuns como todos são pessoas como qualquer uma outra apenas com a diferença da sua sensibilidade mediúnica né ela vem com um instrumento diferenciado no tocante a sua sensibilidade e ela serve de intermediário para captar né sejam os pensamentos ou as emanações oriundas das esferas do plano espiritual fazendo com que essas captações sejam transmitidas para a matéria né para os encarnados então nesse sentido né o médium precisa vencer se a si mesmo ele tem que fazer a chamada reforma íntima né ele tem que despojar de qualquer orgulho ou vaidade então esse processo é um processo a qual o médium vai adquirindo ao longo da sua jornada como trabalhador mediúnico fazendo a chamada o chamado a chamada reforma íntima né então também é um processo de aquisição gradativo né essas condições serão tão difíceis de preencher que não se encontre quem possa satisfazê-las ele está dizendo aqui será que é tão difícil assim de preencher essas questões será que vocês não conseguem com esforço com a vontade com o desejo e Kardec deixa bem claro que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para domar suas más tendências né então todos nós temos más tendências e temos que nos esforçar para ir domando essas más tendências então vamos pensar sempre gente que estamos em processo evolutivo né todos nós fazemos parte desse grande conjunto né de de lições que o plano espiritual nos dá e nós vamos absorver essas lições na medida que vamos nos melhorando como criaturas um abraço aí para Val Todão que entrou para o Eduardo Tomé para Marina Cardoso boa noite aí para você para Lilian Zigrossi para o Rubens Miranda e para Graziella Jimenez que também entrou tá certo e continuando né vamos lá é não pensamos assim esperamos pelo contrário que as reuniões verdadeiramente sérias como as já existentes em diferentes lugares se multiplicarão e não hesitemos em dizer que elas o espiritismo deverá a mais ampla divulgação unindo os homens honestos e conscienciosos eles imporão silêncio à crítica e quanto mais pura forem as suas intenções mais serão respeitados até mesmo pelos seus adversários quando a zombaria ataca o bem deixa de provocar o riso e torna-se desprezível entre as reuniões dessa espécie é que se estabelecerão laços de real simpatia uma solidariedade mútua pela própria força das circunstâncias contribuindo para o progresso geral então veja né quando a reunião reúne todas essas prerrogativas que acabamos de falar e que ele nos fala né elas evidentemente elas terão uma força tal suficiente para aplacar toda a influência negativa que eventualmente possa existir né porque como já falamos é o mal está aí ao nosso redor procura-se imiscuir né dentro desses agrupamentos para prejudicá-los mas quando esses agrupamentos essas reuniões estão baseadas nessas prerrogativas que foi falado né não há como o mal penetrar porque as forças são antagonistas né aquela questão que o óleo não se mistura com a água né então nesse sentido o bem é infinitamente maior né e o bem estando ali presente nos corações de cada um daqueles daquela reunião daquela sociedade né o bem o mal jamais vai conseguir fazer a parte dele né ele sempre faz a parte dele quando há brechas de ordem moral quando os corações ainda possuem as suas fragilidades né no sentido do orgulho da prepotência da vaidade da maledicência né então tudo isso são brechas né são portais para que o mal se instale e a partir dali então ele vai em efeito cascata mas quando há portas fechadas nesse sentido então aí ele não consegue penetrar e aí seria a reunião perfeita né a sociedade perfeita e esse é o objetivo que todos nós aspiramos né não há nenhuma sociedade né na atual vamos dizer assim é condição terrena que seja perfeita né os grupamentos sejam eles espíritas ou de outras religiões determinadas falhas né mas são bons o suficiente para promoverem o bem né e aqueles que não são bons suficientes eles já vão no caminho já passando por essas dificuldades e muitas vezes eles não vão adiante estão fadados a fecharem né então nesse sentido todos nós estamos evolução estamos num processo de aprendizado tanto individualmente como coletivamente e os agrupamentos as reuniões espíritas e as sociedades espíritas elas vão passando por dificuldades e as dificuldades também são molas propulsoras são experiências que fazem com que cada vez mais elas vão se modificando se aprimorando se estruturando para cada vez oferecerem melhores serviços tá certo vamos então para o outro item que é o 342 vamos ver se tem alguma pergunta aqui por enquanto não tivemos ainda nenhuma pergunta né hoje o pessoal está meio acanhado está meio tímido né um abraço aí um abraço aí para a Graziella Gimenez que ela está assistindo lá de Sorocaba né um abraço para você para Renata minha querida Renata e para o Eduardo Santos né o meu amigo Eduardo um abraço para vocês aí e vamos em frente aí nas nossas ponderações vamos para o próximo item que é o item 342 seria um erro supor que as reuniões especialmente dedicadas às manifestações físicas sejam excluídas desse conserto fraterno e da exigência de qualquer seriedade se elas não requerem condições tão rigorosas nem por isso poderiam ser realizadas e assistidas imunemente com leviandade seria engano pensar que o concurso dos assistentes seja nulo nessas sessões a prova do contrário está no fato de que frequentemente as manifestações desse gênero mesmo quando produzidas por médiums bem dotados não se realizam em determinados ambientes as influências contrárias agem também sobre elas e é claro que decorrem das divergências ou hostilidades dos sentimentos dos assistentes que neutralizam os esforços dos espíritos então veja bem gente hoje em dia nós sabemos que as reuniões de materialização já são muito poucas são poucos agrupamentos que fazem essas reuniões atualmente nós temos aí vários vídeos na internet por exemplo lá do Paulo Frutuoso que hoje é o maior especialista vamos dizer assim nesse tipo de reunião e faz isso há anos ele deixa bem claro que essas reuniões exigem um cuidado especial não é qualquer um que pode ser introduzido nessa reunião há todo um cuidado por parte da espiritualidade que dirige dos assistentes ali há todo um preparo então há também sim um cuidado e um preparo muito importante para esse tipo de reunião e talvez por causa desses motivos é que essas reuniões foram cada vez ficando menores com menos pessoas fazendo e também a gente sabe que o espiritismo daquela época de Kardec para cá foi sofrendo modificações inclusive de ordem filosófica no tocante aos objetivos das reuniões as reuniões de ordem de materialização elas num primeiro momento elas tinham como objetivo mostrar para as pessoas que há sim um plano por trás há sim a sobrevivência do espírito veja eles estão aparecendo veja eles podem se materializar existe sim por trás mas com o passar do tempo não foi mais necessário essa vamos dizer assim esse objetivo de provar que há um mundo espiritual por trás o objetivo passou a ser outro o objetivo filosófico agora é o da fraternidade do auxílio aos espíritos sofredores e no caso dessas reuniões de materialização é para o auxílio da cura é o que o Paulo Frutuoso deixa bem claro isso que o objetivo principal desses agrupamentos de hoje são para efetuar a cura e não para demonstração por si só porque não precisa mais de demonstração nós precisamos de trabalhar nós precisamos de auxiliar os sofredores aos doentes então esses são os objetivos das reuniões presentes tanto as reuniões de ordem de materialização como as reuniões espirituais onde os espíritos vêm são esclarecidos são atendidos as reuniões de pronto socorro espiritual eles vêm ali para receber dos médios fluidos equilibrantes ectoplasma vamos dizer assim transformado de forma que os espíritos sintam harmonia seja desafixado das mentes polarizadas fixadas em determinadas situações então o chamado choque anímico o contato com os médios é justamente para que a espiritualidade de luz auxilia esses irmãos com essas mentes fixadas a chamada monoideia então nesse sentido é que essas reuniões vêm e as reuniões de desobsessão são para o esclarecimento para fazer com que o espírito de alguma forma perdoe aqueles irmãos então veja os objetivos são completamente diferentes isso não significa dizer que ambas as reuniões não necessitem dos cuidados especiais então vamos continuando as manifestações físicas tem grande utilidade abre um vasto campo ao observador pois é uma ordem inteiramente nova de fenômenos estranhos que se desenrola aos seus olhos e cujas consequências são incalculáveis uma reunião pode portanto ocupar-se dessas manifestações com finalidades bastante sérias mas não poderia atingir o seu objetivo seja como estudo ou como prova para formar convicção se não se colocasse em condições favoráveis a primeira delas é não a crença dos assistentes mas o seu desejo de esclarecer-se sem segundas intenções sem a ideia preconcebida de rejeitar a própria evidência a segunda é a redução do tempo de assistentes para evitar a heterogeneidade se as manifestações físicas são em geral produzidas por espíritos pouco adiantados nem por isso a sua finalidade é menos providencial os espíritos bons as favorecem todas as vezes que elas possam atingir resultados proveitosos então gente aqui na época em que Kardec estava nos dando esses esclarecimentos ainda havia sim muitas dessas reuniões de manifestações de ordem física porque elas também tinham um cunho de esclarecimento os espíritos ali se manifestavam se materializavam e muitas vezes conversavam com os assistentes trocavam ideias informações e ao mesmo tempo ao materializar ele estava ali colocando aos olhos das pessoas uma realidade então ele tinha essa dupla função nesse sentido então se a gente observar todas as experiências que o William Crookes fez o Ernesto Bozzano fez o Alexandre Aksakov fez naquela época do espiritismo científico que se utilizaram de médiums de efeitos físicos e foram muito importantes porque esses experimentadores eles trouxeram uma contribuição doutrinária muito grande para o espiritismo com essas experiências de materialização então nós temos lá por exemplo um caso de desmaterialização do Alexandre Aksakov quantas informações tem ali naquele livro informações importantes então naquela época essas reuniões de materialização eram muito importantes porque além delas produzirem através da materialização a experiência in loco que existe ali o espírito está ali está materializado eu posso tocar nele também ali havia esclarecimentos porque era uma doutrina nascente e foram revelados muitas experiências naquela época mas hoje isso já não comporta então hoje se há reuniões de materialização essas reuniões tem como objetivo mais o que? a chamada cura para que sejam encarnados sejam auxiliados nesse processo através da materialização de espíritos e consequentemente o auxílio aos enfermos então mudou-se bastante coisa em relação a isso e aí vamos então terminar essa parte vamos ver se tem alguma dúvida alguma coisa por enquanto ainda ninguém um abraço para o meu querido Reginaldo também lá de Pinda um abraço aí para vocês e nós vamos para a semana que vem a gente entrar já nos assuntos de estudo com a 343 eu fiz questão de repetir um pouco hoje três itens anteriores porque é importante que muita gente que assistiu na semana passada